Amém, Jesus é o Senhor, vamos repetir o tema da mensagem? Servir a Deus no Espírito é adorado, servir a Deus no Espírito é adorado. Ó Senhor Jesus, amém, servir a Deus no Espírito é adorado. Essa mensagem é baseada no nosso momento diário, o irmão Tiago e o irmão Givaldo já compartilharam um pouquinho sobre ela, nós vamos dar continuidade, servir a Deus no Espírito é adorado. Só que antes de nós servirmos, nós precisamos saber a quem nós servimos, é fundamental nós sabermos a quem nós servimos. Então vamos pegar Atos capítulo 27, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 27, versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, Senhor Jesus. Só para nós entendermos o contexto, aqui foi quando Paulo, ele foi enviado de Jerusalém para a Itália. E era uma viagem muito longa, né? Então eles embarcaram e na viagem chegou um certo momento que o apóstolo Paulo disse, olha, não vamos agora porque senão a gente vai morrer, né? Não vai conseguir ter isso na viagem. Mas as pessoas deram mais crédito aos, pela lógica, né? Aos técnicos lá que entendiam, acho que é marinheiro o nome, e não deram ouvidos a palavra de Paulo. Verdade. Então eles foram contra esse aconselhamento de Paulo e aconteceu que eles estavam lendo em um naufrágio, né? Porque é a beira da morte. Sim. Mas o apóstolo Paulo falou isso para avisar eles, né? Para consolar eles. O versículo 23 que nós lemos, né? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça o esperante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. E, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Então o apóstolo Paulo realmente era um homem de Deus, né? Embora estivesse ali no naufrágio, ele disse, o Deus, a quem eu sirvo, né? O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele falou com muita propriedade, com muita convicção, sem nenhuma vergonha, sem nenhum temor, essas palavras. Lembrando que ele estava ainda como prisioneiro, né? E ele, mesmo como prisioneiro, é como nós descontamos na história de José. O Senhor estava com ele em todos os momentos e ele conseguia, de certa maneira, uma liderança, né? Ele conseguia, de certa maneira, atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas fossem conquistadas por Deus, né? As pessoas pudessem reconhecê-lo como uma autoridade de Deus. Então teve o naufrágio e tudo, eles só perderam o barco, né? O navio lá se despedaçaram, mas todos se mantiveram vivos e foram lá para uma ilha chamada Malta, né? E lá tirando os gravetos para fazer a fogueira, uma cobra foi lá e picou erro. Aí os nativos, talvez sejam, né? Os nativos lá daquela ilha disseram, é, isso aí é injusto, porque se escapou do mar, mas não consegue sobreviver. Então eles estavam esperando Paulo inchar, cair duro lá e morrer, né? Mas quando viram que não aconteceu nada com Paulo, já estavam chamando Paulo de um Deus, né? Achando que Paulo era um Deus. Então o apóstolo Paulo realmente era uma pessoa que servia a Deus, adorava a Deus e estava conectado com Deus em toda a sua vida, né? A vida de Paulo é um testemunho público, não somente as palavras dele, mas a vida dele, como ele agia, ele confirmava o que ele falava, né? Senhor Jesus. Então antes de nós servir, nós precisamos saber a quem nós pertencemos. Como é que nós vamos servir sem saber a quem, né? Servir por servir, sem nenhum objetivo, não vai trazer nenhuma realização, não vai trazer nenhum significado, né? Nenhum preenchimento, vai ser algo varro. Ah, estou servindo aqui, mas sem saber por quê, para quê, né? Então nós precisamos entender a quem nós vamos servir, a quem nós pertencemos. E aqui o apóstolo Paulo, ele falou, o Deus é de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então primeiro nós somos dele e por isso nós servimos a ele. Vamos pegar 1 Coríntios capítulo 6. E depois do capítulo 7, versículo 23. Quem pegou pode ler, 6, 20. Porque fostes comprado por preço, agora pois, por pecado é Deus o nosso povo. Agora, 7, 23. Fostes comprados por um preço, vamos passar cerca dos homens. Então, de quem nós somos? Aqui nos mostra que nós somos comprados por um preço, né? Os dois versículos nos mostram que nós somos comprados por um preço. Qual é esse preço? É o sangue, né? O preço é o sangue. Então, um sangue, uma vida foi sacrificada para que hoje nós pudéssemos ser comprados. E nós precisamos adquirir essa consciência de que nós já fomos comprados. Quando o escravo é comprado, ele é dono dele mesmo? Não. Ele não é dono dele mesmo, né? Ele pode até ter uma vontade própria, algum desejo. Mas se o patrão não quiser, ele não vai conseguir realizar esse desejo. Porque ele pertence ao seu senhor. Ah, ele é escravo, mas diz, ah, eu quero fazer uma viagem, uma série. Depende do senhor, né? Então, ele pertence a uma pessoa. Ele não já é dono dele mesmo. E nós somos comprados por um preço. Só que, infelizmente, nós não reconhecemos muitas vezes no nosso dia a dia que nós somos comprados. E por isso nós agimos como escravos, semi-escravos ou escravos rebeldes, né? Que não se sujeita completamente à vontade de Deus. É aí onde, de fato, vai entrar isso aqui, né? Servir a Deus no Espírito é adorá-lo. Quando nós não servimos a Deus no Espírito, quer dizer que nós estamos servindo em nossa carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Romanos 8, 8. Por isso nós nos tornamos realmente rebeldes. Então, nós, teoricamente, sabemos que nós somos comprados por um preço de sangue. Mas, às vezes, no nosso agir, no nosso dia a dia, eu não estou agindo como uma pessoa que foi comprada pelo sangue do Senhor. Eu não estou agindo como prisioneiro de Cristo. Pelo contrário, eu estou agindo pela minha própria maneira de pensar e de entender as coisas, né? Senhor Jesus. Aquele servir que nós lemos em Atos, capítulo 27, versículo 23, ele faz referência a servir como um sacerdote. É um serviço que não é qualquer serviço, mas é um serviço com encargo, é um serviço com visão. Senhor Jesus. Aqui no Alimento Diário vem nos mostrando que esse serviço está ligado à adoração. Nós, muitas vezes, temos um pensamento equivocado de adoração, que é só levantar os braços, é cantar, né? E o meio-gófio, às vezes, nos faz entender que é somente isso. Adorar é cantar e pronto. Mas, não é simplesmente isso, né? O adorar está muito mais aprofundado na Bíblia do que só cantar, do que só levantar as mãos ou, simplesmente, do que só falar. O adorar na Bíblia, se você vai ver, sempre vai estar se referindo à prostração. Às vezes, quando os magos chegaram lá e viram Jesus, o que eles fizeram? Eles se prostraram e adoraram, né? Os anjos do Apocalipse, eles se prostram e adoram. Então, sempre a palavra adoração, ela vai estar ligada a se prostrar. Tanto fisicamente, como eles faziam, como também se prostrar espiritualmente na sua atitude. Por quê? Se prostrar, quando você se prostra dentro de uma pessoa, você está dando total domínio àquela pessoa. Alguém está em pé, né? Alguém está em pé. E outra pessoa chega aqui até mim e se prostra diante de mim, até o aluno do Diário fala, né? A pessoa está oferecendo o seu pescoço. Ela está vindo sem nenhuma defesa. Quando uma pessoa se prostra diante da outra, ela está sem nenhuma defesa. Então, a pessoa que está em pé, ela tem total domínio sobre aquela pessoa que está ajoelhada sobre ela, né? Se prostrar, adorar diante de Deus é isso. É nós darmos total domínio, total direito ao nosso Deus. Amém! Isso é a verdadeira adoração. É quando você, quando está aqui, né? Você se prostra diante... Olha aqui a imagem aqui, né? A pessoa prostrada, ela está sem nenhuma defesa. Então, ela não vai resistir. Ela está prostrada, né? Senhor, faça a Tua vontade. Então, nós precisamos nos prostrar, né? Podemos fazer isso fisicamente, mas principalmente nas nossas atitudes, nós precisamos estar prostrado. O que é estar prostrado? É nós darmos o direito a Deus de agir em nossa vida, né? É nós dizer, Deus, o Senhor me comprou, eu pertenço ao Senhor. Então, é aí onde vai entrar a verdadeira adoração. A adoração vai muito mais profunda do que nós só cantarmos, né? É nós nos entregarmos ao Senhor. Por isso que o Senhor nos diz em Mateus, Isaías capítulo 29, versículo 13, ele fala, né? Que esse povo, esse povo me honra com seus lábios, com as suas bocas, mas o coração está longe de mim, né? Eles me temem só por causa dos mandamentos de homens. Ou seja, esse reciclo, vamos pegar, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. O Senhor disse. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem, que maquiamente aprendeu. Então, como já só leu aí, essa última parte do versículo nos mostra, né? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, o povo estava honrando, mas honrando, adorando de uma maneira vã. Estava adorando ao Senhor de uma maneira vã, uma maneira que não honrava a Deus. Ele honrava somente de lábios, o coração estava longe e eles temiam por causa de mandamentos de homens que eles maquinaram. Ah, eu preciso me ajoelhar, então eu vou me ajoelhar, mas sem nenhuma realidade, sem se entregar. Ah, eu preciso temer a Deus, porque senão vai acontecer isso. A Bíblia diz, se eu não temer a Deus, vai acontecer aquilo. Então, não é um temor a Deus por reverência a Deus, por honrar a Deus, mas é por medo. Verdade. Então, isso é diferente, né? Nós precisamos temer a Deus por honrá-lo, por adorá-lo, né? Não tem que ser por mandamento, simplesmente, porque aí vai ser algo doutrinário, né? Algo só na teoria, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Porque se eu não fazer, vai acontecer isso. Então, isso aí é sem realidade. Mas quando você, eu preciso fazer isso, né? Porque eu amo o meu Senhor. Então, a motivação já vai ser outra. Não vai ser por causa de mandamentos de homem, que você põe ensinado naquilo e faz aquilo sem realidade. Mas vai ser porque você quer adorar o seu Senhor. Você quer honrar o Senhor de coração, né? Então, usar a nossa boca e nós cantarmos um louvor, nós falarmos alguma coisa, se não for no Espírito, não é uma adoração verdadeira. É só os nossos lábios que estão sendo exercitados. Senhor Jesus. Então, nós, quando nós temos essa convicção de que nós somos comprados por sangue, o nosso serviço ao Senhor, ele muda de uma maneira realmente maravilhosa. Porque agora nós vamos entender que não pertencemos a nós mesmos. Logo, você vai se sujeitar à vontade do Senhor para fazer o que é da vontade dele, aquilo que ele determinou para a sua vida. Como nós já lutamos, né? Jonas, ele custou um pouco a entender isso. Se ele foi, se ele pertencia a Deus, ele deveria ser obediente a Deus. Mas quando Deus disse, vai para um lugar, ele desobedeceu e foi para outro, né? Então, ali, a mão de Deus, certamente, pesou sobre ele para que ele reconsiderasse os seus caminhos. Mas hoje, quando nós entendemos que nós pertencemos a Deus, certamente nós não vamos relutar, né? Nós não vamos resistir para aquilo que Deus está te chamando a fazer. Mas nós vamos dizer sim e amém, né? Então, isso aí vai ser um serviço agradável. Nós vamos estar servindo em espírito e isso vai ser a verdadeira adoração. Então, a adoração verdadeira não é só levantar a mão ou falar, mas ela se demonstra por atitudes, né? Vai ser a minha atitude, vai ser o meu viver que vai demonstrar uma adoração. Porque, como eu até custei algo hoje, né? Se a sua adoração se resume só ao domingo, né? E o restante da semana você não está nem aí para Deus, para os serviços da igreja. Então, está algo errado, né? Porque adoração é o nosso viver. No nosso dia a dia, nós precisamos servir com excelência ao Senhor. Então, servir a Deus no Espírito é adorá-lo. O nosso serviço é uma adoração. Porque você está se rendendo ao Senhor. Então, quando você vem limpar o local, às vezes você não quer limpar o local. Mas é algo para a igreja e, consequentemente, é algo para o Senhor. Então, se os irmãos na igreja estão, tem o aviso lá no local, na tabela, nós precisamos sentir como esse chamado para servir, né? Amém. Não como servindo a homens, mas para servir ao Senhor. Você tem reuniões no povoado e você se coloca à disposição para servir, isso também é uma adoração. Amém. Ou seja, está se prostrando, né? Qualquer tipo de serviço na igreja, você se coloca à disposição para servir no Espírito. Isso também é uma adoração. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, quando nós temos essa consciência, nós vamos entender que Deus, Ele tem total domínio sobre nós e nós vamos estar dispostos a nos entregar ao Senhor por completo. Amém. O exemplo que nós temos é de Abraão. Deus disse a Abraão para que ele pegasse Isaac e sacrificasse o seu filho, né? E Abraão diz, em Gênesis 22, versículo 5, que Ele falou ao seu servo, nós vamos lá, vamos adorar e depois vamos voltar. Ou seja, o sacrifício que Abraão ia oferecer a Deus era também como se fosse uma adoração. Porque Abraão entendeu, Deus me deu e Deus também pode receber de volta, né? Se Deus me deu, Ele pode me dar outro. Foi Deus que me deu, já fez o milagre, então eu preciso ser obediente a Deus. Abraão entendeu que Isaac pertencia a Deus, né? A sua vida pertencia a Deus. E por isso ele estava disposto a entregar o seu filho a Deus. Amém. Outro exemplo é o de Jó, né? Vamos ver Jó, capítulo 1, versículo 20, versículo 22. Jó, capítulo 1, versículo 20 até o 22. Jó, capítulo 1, versículo 22. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. Até o 22. E disse, no da saída do crente da minha mãe e no portaleiro, o Senhor, o Deus, o Senhor, 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 o Senhor. O Senhor, 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 o Senhor Com a permissão de Deus, eu disse, vai, pode tirar. Satanás foi lá e tirou tudo que Jó tinha, né? Só que aqui nós percebemos que Jó, a atitude dele, a reação dele, foi assim. Ele ainda se despiu do manto, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. Está vendo a adoração? Sempre se refere a prostração, né? Lançou-se em terra e o adorou. E ele disse, nu, eu saí nu do ventre da minha mãe e também voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, até aqui, Jó não pegou, não atribuiu a Deus falta nenhuma. Até aqui, a atitude de Jó foi excelente, porque ele percebeu, ele entendia que a adoração se refere a se entregar a Deus, a dar tudo a Deus. Mas, ele entendia que adorar a Deus é dizer que Deus é o Senhor de tudo, Deus tem tudo. Então, Deus deu e Deus poderia tomar. Então, essa foi a atitude de Jó. Ele tinha a atitude de que ele era de Deus e tudo que Deus tinha dado a ele, permanecia sendo de Deus. E Deus tinha um total domínio, Deus tinha um total direito. Então, quando foi retirado da vida dele, ele ainda reconheceu Deus como o Senhor de tudo. E, em tudo isso, Jó não pecou. Senhor Jesus, a aprovação aqui já foi grande, né? E Jó, ele não pecou. E quantos hoje, né? Às vezes, alguma coisa é retirada, alguma coisa acontece e nós pecamos, né? Nós já lamentamos. E Jó aqui, ele não pecou. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Eu voltei nu, né? Eu vim nu, nu também eu vou voltar. Ou seja, eu vim sem nada, mas sem nada eu também vou voltar sem nada. O coração de Jó não estava apegado nisso. É claro que depois, lá na frente, agora o inimigo, também com a permissão de Deus, vai agora atacar na saúde de Jó, na vida, na carne de Jó, né? Encheu de tumores malignos. E foi aí onde Jó começou a se aparecer mais, a mostrar o seu caráter, né? Mas, nessa primeira aprovação, nós percebemos que ele foi, ele reconheceu que Deus era o Senhor dele. Então, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, que nós pertencemos a Ele, a adoração vai estar em permitir que Deus, Ele haja como tem que agir. E simplesmente nós vamos dizer sim e amém. Nós vamos nos suportar à vontade dEle. Senhor Jesus. Então, se surge alguma convocação de uma reunião e a vontade de Deus, nós não deveríamos depender do nosso ânimo para participar. Infelizmente, o que acontece? Ah, eu estou sem vontade. Aí, às vezes, nós não fazemos as coisas. Ah, eu estou sem ânimo, eu estou sem vontade. Às vezes, a gente até coloca, né? Eu não estou com sentimento. E aí, não participa das coisas referentes a Deus. É como o irmão estava mostrando na terça-feira, né? E, às vezes, nós vamos servindo na igreja como serviço voluntário. Ah, eu estou com vontade de ir para a reunião hoje, eu vou. Ah, eu estou sem vontade, eu não vou. Ah, eu estou com vontade de ir para a reunião nos povoados, eu estou sem vontade, eu não vou. Ah, eu não vou para o local. Tudo como nós queremos. Isso é um serviço voluntário. Você não está agradando a Deus dessa maneira. Você está agradando a si mesmo e achando que está agradando a Deus. Mas, quando diz, ah, tem consagração amanhã às sete horas e você não tem nenhum empecilho. Então, você resolve vir. Mesmo sem vontade, mas você percebe que é um chamamento de Deus. Aí, agora, você está fazendo como Abraão. Não é o sacrifício do tamanho de Abraão, mas você está o quê? Sacrificando. Você vai estar adorando, né? Você vai estar servindo. Ah, tem, não sei, qualquer tipo de serviço na igreja que nós nos dispomos, nós estamos, de fato, praticando essa adoração. Caso contrário, nós fizermos só o que nós gostamos, é um serviço voluntário. Faça uma ressalva para o seu dom, né? Também naquilo que você foi chamado. Se você tem um dom e você foi chamado naquilo, você precisa servir naquilo, né? Mas, existem outros serviços também que você pode estar sempre ajudando no corpo, né? O serviço de crianças. Vai ter muitos serviços envolvidos, né? Se nós temos esse sentimento, esse chamado do Senhor, se você vê que tem uma habilidade para tal, a gente pode nos colocar à disposição para que o Senhor possa nos usar, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, nosso serviço deve ser no Espírito. Romanos capítulo 1, versículo 9. Amém. 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 Senhor Jesus. Romanos 1, 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. A parte aqui que quero destacar, Deus, a quem sirvo em meu Espírito. Então, nosso serviço a Deus precisa ser no Espírito, não é isso? Em nosso Espírito, porque o Espírito de Deus já está lá habitando, então entra no esclado, não é isso? Então, precisamos servir a Deus em Espírito. Quando você serve e não é no Espírito, o seu serviço não é agradável. Você está oferecendo fogo estranho. Não é aceitável ao Senhor, né? Você pode demonstrar uma aparência, mas se não está sendo pelo Espírito, não é agradável a Deus. Se for uma oração que não é no Espírito, como a gente costuma dizer, não vai passar da telha, né? Então, tudo, irmãos. Para Deus aceitar a oração, ela precisa ser feita no Espírito. Ela precisa ser feita no Espírito. Se não for, Deus não se agrava. E Deus está procurando. Veja como é difícil. João capítulo 4, versículo 23 até o 24. João 4, 23 até o 24. Quem pegou pode ler. Nossa Senhora, Jesus. A primeira hora que já chegou, aqueles verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque são eles que não baixam os poucos para sempre, para os seus adoradores. Está vendo? Deus procura. Deus está procurando pessoas que o adorem em Espírito e em verdade, aqueles verdadeiros adoradores. Sim, e agora? Se Deus está procurando, é porque, às vezes, está difícil de encontrar os verdadeiros adoradores. E se aqui está dizendo verdadeiros adoradores, é porque pode existir falsos adoradores. Que honra com os lábios, com a boca, mas o coração está longe. O coração está cheio da iniquidade, não é isso? Está cheio do engano. Então, eles adoram para atrair a mídia, para atrair visualizações, sucesso, palmas, mas o coração está longe. Então, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está procurando. Ele quer um testemunho, como assim, quando Satanás estava lá passeando na terra, ele disse, tem visto, meu servo Jó? Então, ele estava observando a vida de Jó, que até aquele momento, realmente, ele estava sendo íntegro, reto, temente a Deus. Então, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E nós precisamos ser esses verdadeiros adoradores. Existem muitas pessoas que estão servindo a Deus, mas muitos podem estar servindo na carne, não é? E poucos podem estar servindo em espírito. O irmão dá o exemplo da areia, não é? A areia, a poeira, você encontra em todo lugar. O diamante já é difícil de encontrar. Então, muitos são como a poeira, não é? Está cheio, mas diamantes é muito difícil de encontrar. E nós precisamos servir a Deus em nosso espírito para que isso aconteça. Quando isso acontece, Deus vai nos encontrar. Amém. Vamos finalizar com Atos 13, 22. 13, 22. Aqui, quando Deus estava procurando o rei, não é? Atos 13, 22. É, Atos 13, 22. É, Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, preparar toda a minha vontade. Amém. Então, aqui, Deus disse, não é? Deus disse, achei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração. Foi Deus que disse, achei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, um homem segundo o desejo do seu coração. Então, Deus, Ele também quer nos achar, não é? Quando Deus olhar, se Ele está olhando do céu para a terra, Ele precisa dizer, achei, né? Achei Ricardo, um homem segundo o desejo do meu coração. Achei de Assom, achei de Jefferson. Deus, Ele precisa nos achar, nos encontrar. Então, embora tenha uma multidão, digamos, uma multidão de pessoas, mas se naquela multidão poucos estão adorando em espírito, Deus vai conseguir ver. Achei fulano, achei cicrano. Esse está me adorando em espírito. Então, muitos não estão adorando, vem, volta, vem vazio, volta vazio, não sentiu nada, porque não está adorando em espírito. Mas nós precisamos tentar tocar o coração de Deus, quando nós adoramos a Deus em espírito, né? E Deus está procurando, que nós estejamos aqueles que Deus diga, achei, né? Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém.